Música Amém. 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 Salmo, amém. 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 O sol tá sentindo ele aqui nessa noite, levanta as suas vozes Fica de Deus Meu destaque aqui Onde é que como o ar que eu vestido Onde é que como o amanhã tem sido Onde é que como eu falo Onde é que como o ar que eu vestido Onde é que como o amanhã tem sido Onde é que como eu falo Canta pra pelo menos dez pessoas a palco Onde é que como eu falo Onde é que como eu falo Onde é que como eu falo Só quem tá sentindo a presença ali daqui, levanta a mão aí E dá um braço de vitória pra glória e pra nossa morte Pra cá, olhaunga você Tá, olhaunga você Acô E aí